Mãe, vida, pai, da vida, amor, dos caros e da multidão Que a gente quase sempre consiga entrar Suntas lutas pra ganhar, meu mundo gosta escutar Que a vida está gritando, aleluia, 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 aleluia Quando o amor é quase sempre assim Precisa dar uma base E a gente vai no frente sem pensar Mas hoje abre o coração Segura a minha mão E o nosso amor é feito Aleluia Aleluia O amor é quase sempre assim Precisa dar uma base E a gente vai no frente sem pensar Mas hoje abre o coração Segura a minha mão E o nosso amor é feito Aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.